Fala galera, tudo certo? Bem-vindos de volta a Project Zomboid. Estamos aqui já nos preparando pra sair, pra buscar todo o nosso loot que a gente fez na cidade. Tô pegando aqui um pé de cabra que a gente vai usar pra pegar uma lixeira, cara, pra trazer aqui pra base. E também um galão de combustível. Já vamos pegar aqui. Pra gente abastecer o outro caminhão que vamos usar pra buscar o loot, cara. E a gente vai ter que sair a pé, né? Então, sem perder muito tempo, já vamos pegar o rumo aqui. Que assim que a gente buscar o loot, eu ainda quero pegar mais um outro carro lá que eu vou preparar ele pro nosso próximo vídeo, cara. Essas armadilhas realmente não dão nada, né? Mas tudo bem. Vou colocar esse pé de cabra aqui na mochila pra gente não carregar tanto peso. E vamos pegar um rumo, galera. A gente vai lá buscar o caminhão, o caminhão azul, né? Abastecer ele, buscar todo o loot que a gente deixou lá. Trazer pra base. E já deixando um spoiler aí do próximo vídeo, a gente vai fazer um rolê, cara. Num lugar diferente. Quero explorar aí uma região florestal que geralmente tem um pequeno arsenal lá, cara. E a gente vai tentar achar dois acampamentos desses no próximo vídeo. E pra isso a gente precisa de um carro pequeno e bom pra andar em estrada de terra. Por isso que a gente vai pegar um outro carro mais tarde. Mas vamos lá primeiro pegar o caminhão e buscar o loot. Que é a ideia de hoje, cara. E depois também já se preparar pro próximo vídeo. Vamos nessa. Não trouxe nem comida, né? Mas tudo bem. Já estamos chegando aqui na cidade. Essas bolsas aqui eu vou levar. Que vai nos ajudar a pegar o loot lá que a gente juntou. Beleza. Essa caminhão aqui não ficou mais nada de interessante. Opa! Não é que tem uns zumbizinhos ali perdidos? Beleza. Mais um aqui. Mais um. Opa! Caramba! Essa mulher era rica em pulseira de ouro, brinco, anel, tudo de ouro. E ainda com rádio transmissor. Deixei essas bolsas aqui quando a gente estava lootando os zumbis, né? Essa aqui cabe 15. E a maleta cabe mais, né? A maleta cabe 15 também. Só que diminui 60 de peso. E essa bolsa aqui diminui quanto? Diminui 30, né? Mas vamos levar também. Talvez seja útil pra gente encher de loot. Mais uma bolsa ali. Já vamos pegando tudo, cara. Opa! 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 Caramba! Tá brotando zumbi nessa região aqui, hein? Beleza! Vamos ativar a procura aqui nesse pátio. Vai que a gente encontra alguma chave aqui, né? Eu acho difícil, mas não custa nada. Esse aqui é o óculos. Encontramos foi um zumbi. Eu nunca achei chave, cara, com esse negócio de procura aqui. Mas dizem que encontra. Então quem sabe, né? Bom, chegamos aqui já. E o carro que eu vou buscar depois é esse pretinho aqui, galera. Ele é um carro excelente pra explorar região de floresta aí. Apesar de ele não ter um porta-malas muito grande, né? Mas ele vai nos ser muito útil. A gente vai vir buscar ele depois. Vamos abastecir então esse caminhão com o galão que a gente trouxe. Beleza! Vamos lá! Olha só, fi! De primeira. Lembrei de fazer uma coisa. Vamos parar ali no quadriciclo, que ele tá cheio de bolsa. Vamos pegar com essas bolsas aqui também. Ah, deu bastante gasolina. A gente pega na volta. A gente abastece na volta então, né? Ó, essas bolsas aqui. Vamos levar. Mais uma bolsa aqui. Já vamos fazer uma coisa muito importante, que é pegar aquela lixeira ali. Deixa eu guardar esse galão aqui primeiro. Vamos lá. Vamos pegar essa aqui. 30 quilos. Mas deve ser dois pedaços essa lixeira aqui, cara. Que bom que a gente consegue excluir itens, né? Que a gente não vai usar mais com ela. Muito bom. Realmente, dois pedaços de 30. Vamos pegar um aqui. Pesado pra caralho. Beleza! Já pegamos a lixeira que a gente precisa agora. Vamos partir pro bairro. Que a gente tava luteando. E começar a fazer a limpa, parceiro. Não esquecer de olhar todas as garagens. Que tá sem marcação. Que as garagens que tão sem marcação são as que tem alguma coisa, né? Que é a maioria. Tô no caminho certo. É pra cá, né? É pra cá mesmo. Aqui já tem a casa que pegou fogo. Que foi onde a gente começou. Porque tava cheio de zumbi aqui. Inclusive, tem alguns aqui. Esse caminhãozinho parece inteiro, hein, cara? A parte da frente. Vamos tomar cuidado pra não bater ele. Ih, morreu. Mas isso não, cara. Ó, é ali, ó. Tem um saco de lixo ali. Já que a gente... Acabar com esses zumbis aqui primeiro. Tomara que esse machete não quebre agora. Boa. Ih, rapaz. Mais ali. Olha só. Nossa, meu machete quase foi, hein? Tá vindo mais um zumbi ali. Vou esperar ele chegar aqui. Mais outro ali. Caramba. Ai, filha da mãe. Me derrubou, cara. Caraca, que zumbi vacilão. Me arranhou ainda. Meu Deus, cara. Arranhou minha mão, zumbi, velho. Não é possível. Sai pra lá. Isso porque eu tô de dilúvio de cor, hein, cara. Como que isso pode ter acontecido? Minha, nossa. Fica um band-aid, né, cara? Só o que resta. Só um arranhozinho na mão. Espero que não seja nada demais. Deixa eu vestir esse colete aqui. Ah, agora sim, filho. Ó, tem um zumbi ali, ó. Vamos esperar ele vir. Brotou zumbi aqui nessa região, hein? Beleza, agora sim. Vamos coletar. Já tem um saco de lixo cheio de comida. Vamos pegar tudo que tem de interessante. Saco de cascalho. Muito bom. Para a gente colocar na base. Saco de concreto ainda não tem utilidade, né? Então vamos deixar aí. Vara de pescar. Muito bom. E aqui não tem nada de interessante. Beleza. Relógio de alguns zumbis disparou o alarme aí, cara. Vamos sair daqui. Bom, o que eu me lembro, né? Nessa parte aqui era só aquela garagem ali. Nessa rua aqui, quase todas as garagens a gente vai ter que passar. Então já vamos parar perto dessa aqui. Já vamos pegar o que nos interessa. Caramba, velho. Olha isso. Tá brotando zumbi mesmo, hein? Beleza. Uma faca de caça. Vamos pegar. Antes que a nossa machete quebre de vez. Parra, ganhei um skit de corrida ainda. Muito bom. Vamos lá então fazer a limpa. Caixa de pregos. Sucata eletrônica. Daqui é só isso que eu quero. Chave de fenda. Deve estar umas 10 já na base. Não precisa levar. Aqui. Ah, aqui tem bastante coisa. Mais caixa de pregos. Vamos pegar aqui primeiro. Placa de metal. Tudo que é de metal. Vamos levar tudo. Beleza. Vamos olhar essa garagem aqui. Ah, aqui a gente deixou bastante loot. Olha quanta coisa aqui. Isso aqui é uma parte de tuning. Mas eu não sei de que carro que é ainda. A gente vai descobrir depois. Mas vamos levar. Ai, caramba. Parece um zumbi aqui perto. Largar esses sacos de lixo aqui. De onde tu veio, cara? Ah, aí. Vamos jogar pra dentro aqui do caminhão. Beleza. O bom é que quando tá na mão é rapidinho a gente joga pra dentro do caminhão, né, cara? Assim a gente não perde muito tempo. Com mais uma bolsa aqui. Vamos pegar. E aqui já acabamos. Vamos partir pra próxima casa. Beleza. Beleza. Vamos avançar mais um pouco. Aqui na frente vai ter mais quatro garagens pra gente olhar. Tudo uma perto da outra. A gente já para aqui. Ótimo. E já vamos arrastar tudo. Vamos pegar daqui primeiro. Tem bujão de gás. Tem maleta de arma. Vamos pegar as coisas do armário primeiro. Depois a gente pega o que tiver ali no chão. Caixa de parafuso. Serrote. Vamos levar. Pô, vamos vestir esse capacete de proteção aqui, né, cara? Assim a gente parece... Mais trabalhador, né? Beleza. Já vamos levar tudo. Caramba. Tão pesado, hein? Mara que não apareça zumbi agora. Muito bom. Vamos pra próxima casa. O que a gente deixou aqui? Mais ferramentas. Vamos pegar o que nos interessa aqui, né, cara? Descata de metal. Vamos pegar mais um martelo. Marreta, cara. Enxada. Pá de jardinagem. Enxada eu já tenho. Marreta também, mas... Eu vou levar essa outra marreta aqui porque é um item muito importante, cara. Pegar a bolsa que a gente deixou aqui. E já era. Beleza. Os dois grados de lá já foram. Vamos pegar daqui. Vamos ver se eu acho alguma coisa de comer aqui no loot. Eu já vou comer alguma coisa que estamos ficando com fome. Ah, aqui. Eu guardei comida aqui, ó. Vamos abrir umas duas latas aqui. Então, aqui tem mais cano de metal. As comidas que eu deixei aqui, né? Bastante coisa. Vou pegar tudo. Luneta 2X. Caixa de parafuso. Barra de metal. Vamos pegar tudo isso aqui. Beleza. Cara, já deu mais de 200kg de loot aqui, hein? Eu acho que a gente não looteou nem metade das garagens. Vamos ver o que tem nessa. Paco de semente. Vamos levar. Fertilizante. Garfo de jardinagem. Importante. Aqui. Bomba de ar. Vamos pegar. Mais uma serrinha. Vamos pegar. Aqui não tem nada. Beleza. Muito bom. Vamos avançar para as próximas casas. Deixa eu ver aqui, então, onde que a gente está. Ah, já estamos na metade do quarteirão. Vai ter mais duas garagens aqui. Duas aqui. E as de baixo ali. Vambora. Bora para a gente acabar hoje. Aqui tem mais duas garagens. Tem mais uma aqui. Já vamos parar. Acendeu uma lanterna aqui. Está começando a escurecer, cara. Opa, opa. E aí, zumbisada. De onde vocês veio? Caramba, velho. Tomara que não quebra meu machete, mano. Falando nisso, em zumbisada. Opa, caramba. Mais um aqui, cara. No escuro é difícil ver eles chegando. Mais um ali, perto do caminhão. Rapaz. A gente limpou isso ontem. Ai, meu, machete, mano. Não quebra, não. Beleza. Ah, gostei desse tênis aqui. Vamos levar. Perdeu, playboy. Cara, essa estante aqui eu vou querer levar, hein. Vamos ver o que precisa para pegar ela. Mas deixa eu pegar umas coisas aqui primeiro. Extintor, importante. Carregador de bateria a gente já tem. Isso aqui a gente já tem. O que precisa para pegar essa estante aqui? Deixa eu ver. Ah, nada. Vamos lá, então. Vamos desmontar ela. Dois pedaços, né. Dois pedaços de vinte. Vamos pegar o primeiro aqui. Isso aqui a gente vai colocar no nosso depósito lá para guardar material, né, cara. Estamos levando bastante item embora. Caraca, um zumbi rastejante ali, maluco. Cadê o miserável? E aqui? Vem aqui, fi. Ah, deixa eu pegar outra parte ali primeiro. Caraca, moleque. O que que esse zumbi aqui é aqui, velho? Toma. Beleza, estantinha de metal. Vamos guardar aqui. Material. Beleza, vamos ver essa garagem aqui. Já tem um bujão de gás aqui. Será que vai dar, cara, esse caminhão aí? Vai caber tudo? Olha só quanta coisa a gente largou aqui para trás. Bastante livro. A tinta. Vamos levar isso aqui. A gente não tem tinta lá na base. Livro para caramba. Saco de lixo cheio de comida. Vamos pegar aqui. Vamos fazer o seguinte, né, cara. Vamos pegar mais uma garagem. Qualquer coisa a gente dorme em alguma casa aqui. Termino o trampo amanhã cedo. Porque agora de noite não dá para ver nada. E também é mais perigoso, né, velho? Está parecendo um zumbi do nada aqui, cara. De noite é difícil de ver. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para pegar aqui. Tem um bujão de gás. Tem um girador. Eu vou levar mais uma estante, cara. Eu acho que a gente vai precisar. Vamos pegar aqui. E aí eu vou entrar na casa do lado aqui para a gente dormir. Porque agora não está dando para ver nada mesmo, não. Muito bem. Pegamos a estante. Agora tem um bujão de gás e o girador. Já vamos tentar levar tudo de uma vez. Vou pegar esse bujão de gás aqui. Ele pesa 10. O girador pesa o quê? Uns 30. Será que vai dar para pegar? Deixa eu ver. Deu. Só que está perigoso. Se aparecer um zumbi aqui, né, está lascado, cara. Vamos rápido. Beleza. Vamos entrar para dentro da casa aqui, cara. Caçar uma cama para a gente dormir. Está trancada ainda, velho. Como assim? Eu não saí pela porta então, né? Vamos entrar aqui. Vou pegar um quarto aqui no andar de cima. Esse bairro aqui, apesar dos pesares, está limpo, né? Mais ou menos limpo, né? Uma janela quebrada. Mas aqui no andar de cima não faz diferença. Vamos dormir e amanhã a gente continua. Beleza. Vamos nessa. Nossa, eu guardei até o meu zizqueiro, cara. Vou ter que achá-la ali no caminhão. Muito bem. Vamos lá então. Vamos lá. Acho que eu vou parar aqui perto dessa garagem. É, o motorzinho desse caminhão aqui não está muito bom não, hein, cara. Está pior do que o outro. A gente vai ter que arrumar isso aí também. Vamos estacionar aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma comida nesse loot aqui, cara. Ou eu não deixei loot aqui. Placa de metal, maçarico. Vamos levar tudo. Lanterna, outro negócio de tonar carro, que eu não sei para qual carro que é. Deixa eu dar uma olhada aqui agora. A gente lootou essas duas casas aqui, né? Então vamos ver essas garagens de cima primeiro. Aí depois a gente desce aqui para baixo. E aí a gente já acabou, né, cara? Tem esse lado aqui que a gente não lootou ainda. Que vai ficar para o próximo rolê. Mostrar o que passa aqui. Isso aqui é árvore, não é? Deixa eu ver. Passa. É. Meio enroscando, mas passa. Um zumbi vindo ali. Uma garagem aqui. Vamos parar nessa garagem aqui já. Caraca, olha isso. Meu Deus, velho. A gente não tem um dia de paz aqui, cara. Vamos deixar aqui mesmo, vai. Para ficar muito perto. Opa! Olha isso. Nossa, eu estou com o meu machete quase no zero, velho. Ai, ai, viu, mano? Isso não é bom, não é bom, não é bom. Toma armada aqui, mas se eu der tiro aqui, velho do céu. Mas vamos lá. Sai, zumbi. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Os zumbis estão vindo tão rápido e intimamente. Boa. Quebra não, quebra não, machete. Boa. Mais dois rastejantes aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aê. Aê. E o medo deles pegarem meu pé de novo. Nossa, a bandagem está suja. Vamos trocar isso aqui antes que infecciona, cara. Ah, zerou. Nossa, que bom, mano. Uma preocupação a menos. Foi só um arranhãozinho bobo mesmo. Provavelmente a gente arranhou quando o zumbi derrubou a gente, né? A gente apoiou a mão no chão. Deve ter sido uma arranhada natural aí. Não foi de zumbi, não, porque sarou muito rápido. Nossa, tem um zumbi nas costas aqui, bicho. Ah, machetinha. Quebra não, quebra não. Acho que dá pra consertar ela, né? Ai, quebrou. Bosta. Beleza. Caramba, velho. Vamos fazer esse negócio logo. Pegar tudo que tem aqui. Inclusive o bujão de gás. Olha quantos zumbis ali, velho. Joga que esse bujão de gás aqui rápido antes que eles olhem pra cá. Machete dá pra reparar com silver tape e fita adesiva. Interessante. Cara, eu não vou nem mexer nesse caminhão pra não fazer barulho. Vamos direto na outra garagem ali? Vamos a pé mesmo? É aqui do lado? É só essa que a gente tem que olhar? Opa, o que é isso? Ah, tem um zumbi na porta ali. Olha só quanto material tem aqui, cara. Vamos pegar tudo. Tudo, tudo, tudo. Menos o óculos de proteção. A gente já tem. Vambora. Vambora daqui. Deixa eu confirmar, né? Opa, tá chegando um zumbi ali. Pausa. Exatamente. A marcação aqui de azul foi que a gente já tinha luteado antes, né? Então era só essa garagem mesmo. Tá vindo um meliante ali. O que você quer, mano? Beleza. Tem uma lança naquele zumbi ali. Vou tentar pegar. Aí a gente elimina aqueles zumbis ali. Cadê? É uma lancinha bem meia boca também, né? Beleza. Mas já vai ajudar, né, cara? Boa. Boa. Quebrou. Já foi... Tá bom. Vambora. Pegamos tudo aqui. Esse lado aqui a gente não luteou ainda. A gente vai lutear depois. Vamos descer lá pra baixo, nas últimas casas. Caramba. Vamos bater esse carro aqui, velho. O Chink tá no meio da pista, mano. O caralho zumbi brotando ali, velho. Vai, 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 vai. Vai. Arrasta. Boa. Bora. Bora. A gente tem essa garagem aqui. Tem mais uma garagem aqui ou não? Não, vai. Vamos entrar nela lá então, né, cara? Beleza. Acorda. Bastante material. Vamos pegar tudo. Caramba, tem zumbi aqui perto. Não, onde? Ah, é dentro da casa, cara. Não, não quebra essa janela, não. Quebra não, quebra não, quebra não, quebra não, quebra não. Toma. Beleza, vamos dar uma olhada aqui. O outro zumbi não me seguiu. Ah, vamos sentar no chão aqui então, cara. Comer alguma coisa, estamos com bastante fome. E agora... Só tem mais duas garagens ali embaixo, duas ou três. E a gente já vai embora. Pegando bastante coisa, cara. Bastante comida e bastante material de metalúrgica, né? Muito bom. Nossa, duas latas de cenoura não encheu a barriga. Ó, estamos começando a engordar. Muito bom. Mas ainda estamos com um traço magrelo. A gente estava com um traço pele e osso, cara. Engordamos aí seis, sete quilos já. Bora lá. Agora tem essa aqui. Já vamos entrar aqui. Oh! Oi? Tudo bem? Tudo certo? Meu Deus, cara. Pega alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui? Ai, meu Deus. Sai daqui, sai daqui. Não fica aqui dentro, não. Caraca, viu? E agora? Deixa eu pensar. Poderia dar uns tiros aqui? Poderia, mas... É, galera. Não tem muito o que fazer. Se aparecer mais zumbi, a gente vai ter que meter bala. Vamos nessa. Já estamos terminando mesmo que a coisa é da fuga. De caminhão, né? Vai ser muito fácil. Nossa arma quebrou, né, cara? A gente já trouxe o revólver já para esse tipo de situação. É bom que a gente já dá uma limpada de zumbis na região aqui também. Boa. Está vindo mais. Fica aqui até... Beleza. Ó, mais ali. Mais dois só, né? Bom. Deixa eu ver aqui. Tem 40 munição solta. Duas caixas. Beleza. Vamos pegar as coisas rápidas aqui. Aproveitar que não chega nenhum zumbi aqui perto ainda. Vou pegar a caixa de prego. Placa de metal. A gente vai levar tudo. Vamos rápido. Um pá. Vamos pegar pá. Rastela essas paradas aqui. Acho que eu não preciso, hein? Chegando zumbi aí, ó. Ai, meu Deus. Vamos dar rastelada na cabeça dele para ver se é bom essa arma aqui. Caraca. É rápida, pelo menos. Ó. Ai, meu Deus. Mas quebra rápido também, pelo que eu estou vendo aqui. Olha. Olha. Rastelada, fi. Tome. Tome. Quebrou. Tentei. Vamos jogar as placas de metal aqui, para a gente ficar muito pesado. Vamos embora. Só tem mais duas garagens ali embaixo. Epa. Olha tantos me aparecendo aí, por causa do barulho da arma. Minha. Nossa, mano. Pois é. Não enrosca não, cara. Não, 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 não. Dá ré, dá ré, dá ré, dá ré. Caraca, quase que o caminhão ficou enroscado ali no meio dos zumbis, velho. Só tem mais aquela garagem onde tem um carro ali e a gente já vai embora. Mas olha isso. Começou brotada a floresta aí, a quantidade de zumbi. Minha nossa, mano. Só tem mais essa aqui, cara. É a última garagem. Vamos estacionar ela mais ou menos aqui. Vamos correr para cá. Atrair esses zumbis para cá também e não ficar muito perto dessa floresta aí, não. Porque deve estar infestada de zumbi. Acabou. Beleza. Vamos vindo para cá. Trair eles para longe do nosso caminhão. Boa. Boa. Vamos lá. Conseguimos. Tem mais vindo ali. Cara, eu só queria lutear essa garagem. Vou ter que lidar com esses zumbis aqui primeiro. Caramba, velho. Tá brotando, cara. Nossa, na última garagem me aparece essa quantidade de zumbis. Mas também eu tinha que atirar, né? Olha isso! Ai, que legal. Ah, meu Deus, corre. Corre. Ai, ai, ai. Vamos atrair eles pra cá, cara. Vou ser o seguinte aqui. Aproveitar agora. Vamos abrir essas caixas de munição aqui que a gente vai precisar. É, vai ter que ser uma tretinha meio longa aqui, pelo jeito. Vamos nessa. Vamos nessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô com 16 balas ali. O que resta é a gente dar a fuga. Encher nosso caminhão e ir embora, cara. E voltar outro dia, né? Pra limpar. Vamos acender um cigarrinho aqui pra acalmar os nervos. Não tem muito o que fazer. Caramba, velho. Realmente não esperava. Olha isso. Vambora. Vamos terminar nossa missão. Encher nosso caminhão de loot pra casa. Outro dia a gente volta pra lidar com esses zumbis aí. Hoje, pelo que eu tô vendo aqui, sem condições. A gente já limpou bastante, né? Olha quantos zumbis mortos aqui, cara. Vamos correr. Pra gente tentar... Nossa. Opa. É. Não vai ser tão fácil quanto eu imaginei, não, viu? Caraca, eles não me viram. Esse aqui me viu. Vamos matar os que nos viram aqui. Boa. Mais um vindo ali. Não acredito que essa última garagem aqui vai me dar trabalho. Boa. Vamos olhar aqui dentro, rápido. Nossa, nem tinha nada de bom. Tudo isso por causa de uma caixa de parafuso. Chave inglesa eu tenho um monte. Tem que sair correndo. Deve ser zumbi aqui perto. Bom, é isso. Não tinha mais nada de interessante. Se eu soubesse, eu teria ido embora. Vambora. Liga, caminhão. Liga, caminhão. Meu Deus, cara. Não me assusta desse jeito, velho. Beleza, galera. Vambora. Outro dia a gente volta mais armado aí. E já termina de lutear a cidade, né? Deixa essa zumbizada aí andar um pouco. Eu não tenho mais comida pra eles mesmo. A gente já pegou tudo. Vamos virar aqui. Cadê a horda que a gente deixou aqui? Ah, eles entraram já pra dentro das casas aí. Beleza. Vamos pra casa que a gente tem que voltar aqui ainda pra cidade pra buscar o outro carro lá, cara. Que eu quero preparar ele pro nosso próximo rolê. Ai, meu Deus. Fui tentar desviar dos zumbis e bati no poste, cara. Meu Deus, mano. E o caminhão já tá ruim, já. Mas tá de boa. Tá andando ainda. Vambora. E não vai ter espaço pra esse caminhão na base, né? Por enquanto a gente vai bolar um estacionamento lá fora depois. Pensando em aumentar a parte do depósito, cara. Deixar o estacionamento dos caminhões lá de fora. Aí a gente faz uma porta só pra entrar com a carga, né? Só pra gente descarregar o loot. Mas isso aí a gente vai bolar depois. Eu tô pensando ainda como é que vai ser. Pra gente poder otimizar o nosso espaço. Que a gente tem na base aqui, né? Porque aqui agora é o seguinte, ó. Vamos desligar aqui. Será que eu consigo sair com o meu carro daqui? Vamos sair com esse carro aqui. Que a gente vai lá buscar outro lá na cidade. E com esse carro aqui é mais fácil, né? Já vamos tirar ele pra fora. Beleza, deixei ele aqui. Já vamos manobrar o caminhão lá. Depois a gente descarrega, né, cara? Vai ficar mais fácil. Né, um caminhão dentro da base aqui até cabe. Mas dois já vai ficar um pouco mais complicado. Mas vamos parar ele um pouco mais pra trás aqui. Que tá bom. Acho que é o suficiente. Dá pra passar aqui? Dá pra passar. Dá pra abrir a porta aqui. Beleza. A gente consegue descarregar. Beleza. Olha só, cara. Essa plantação aqui tá... Desenvolvendo. Muito bom. Muito bom. Bom, deixou que eu tomar um pouco de água. Comi alguma coisa. Vou entrar por aqui mesmo. Na enfermaria. A gente já volta pra cidade pra pegar o carro lá. Que eu quero pra poder... Explorar uma região de floresta aí, cara. Espero encontrar... Um pouco de... Munição por lá. Comi alguma coisa aqui primeiro. Vamos nessa, cara. Não vamos perder muito tempo não. Já é sete e meia. Sete e meia não, né. Cinco e meia da tarde. Logo, logo começa a escurecer. E eu quero voltar rápido. Porque depois a gente vai começar a organizar esse loot aí. E nos preparar pra nossa... Próxima viagem. Vamos assim dizer. Na verdade vai ser uma expedição que a gente vai fazer, cara. Espero que dê tudo certo. Ai, meu Deus. Esse carro aqui é muito rápido. Ah, fi. Brinca. Vamos rebocar de ré mesmo. A gente quer esse preto aqui, ó. Beleza. Infelizmente não tem chave dele, né. Nem no mato aqui. Eu tô vendo nada caído. Beleza. Olha só como ele é rápido. Que forte, cara. Olha como ele puxa os carros. Nossa, cara. A gente consegue rebocar carro muito fácil com ele. Olha isso. A facilidade que ele puxa. Nossa, velho. Se a gente encontrar um carro legal do outro lado do mapa, dá pra ir buscar com esse aqui e voltar correndo. Olha isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bom, agora eu vou organizar todo esse loot que tá no caminhão aí. E depois a gente vai preparar o carrinho pequeno ali, cara. Preparar, na verdade, vai ser só dar uma olhada aqui. Ver se a gente consegue arrumar alguma coisa. Ó, o motor eu não vou mexer. O que a gente vai mexer nele aqui vai ser o porta-malas. Não, o porta-malas a gente ainda não tem. Metalúrgica 3, né. É, vou dar só uma calibrada nos pneus, então. Encher o tanque. E a gente vai pro nosso próximo rolê com esse carro aqui, que vai ser numa área florestal. Que a gente vai fazer uma expedição no meio da floresta aí. Mas isso vai ficando pra um próximo vídeo, galera. Vou organizar o loot aqui do caminhão. Valeu por ter assistido o vídeo até aqui. Tamo junto até o próximo episódio. E fui! Fui! Só pra gente ter uma noção. Todo o loot que a gente conseguiu aí, cara. Muito material. Tchau, tchau. Tchau, tchau.